Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu gostaria de falar com vocês, possivelmente pela última vez a respeito da HBO Max Eu queria contar pra vocês a breve história do serviço de streaming Pelo menos do lançamento do serviço de streaming E mostrar pela última vez, já é de madrugada, daqui a algumas horas o Max tá chegando E a HBO Max vai deixar de existir no Brasil Então, vamos lá Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings Também lá do canal FFF O que me levou a fazer esse vídeo é que eu tô acordado esperando a chegada do Max E enquanto eu tô ansioso, aguardando a chegada desse novo serviço Eu pensei, pô, né, é uma coisa estranha, né A gente vê um serviço de streaming que a gente tá acompanhando Desde antes do seu lançamento, desde o anúncio do nome HBO Max Que eu já tenho falado aqui no meu canal Eu falava anteriormente lá no canal FFF E aí eu criei esse canal pra falar especificamente de serviços de streaming Então, eu decidi fazer esse vídeo quase que como uma cápsula do tempo, né Hoje é literalmente o último dia que a HBO Max vai existir Então eu decidi dar uma olhadinha, não só na história do serviço Como dar fazer um tour final, né Digamos assim, o último tour da HBO Max Eu duvido que alguém vá fazer um tour tão tarde assim Porque o serviço chega ao fim daqui a duas horas Então eu vou tentar englobar tudo de forma bem rápida Em menos de um minuto, né A linha do tempo do lançamento da HBO Max Eles anunciaram aqui, ó Dia 10 de outubro de 2018 Warner Media anuncia novo serviço de streaming pra competir com Netflix e com a Disney Em abril de 2020, eles anunciaram a data que a HBO Max seria lançada em território americano Dia 27 de maio de 2020 A gente viu o lançamento da HBO Max E aí no dia 29 de junho de 2021 A gente viu a chegada da HBO Max aqui em território nacional Só que pouco tempo depois, né Ocorreu um grande acontecimento envolvendo a Warner e envolvendo a Discovery Que foi justamente a fusão entre as duas empresas Que se concluiu no dia 8 do 4 de 2022 E aí no dia 26 de maio de 2023 Aconteceu a mudança de nome lá nos Estados Unidos De HBO Max pra Max E eles anunciaram que essa mudança aconteceria também no Brasil no ano seguinte E o ano seguinte chegou A gente tem inclusive aqui, ó Não assine streaming hoje HBO Max se tornará Max amanhã Então amanhã já chegou São cerca de duas e pouco da manhã Então já já a gente vai ver a chegada do Max E assim que o Max chegar Eu tenho algumas reuniões hoje Então não sei se eu vou gravar um vídeo já Mas eu tô esperando o lançamento do serviço E como eu falei Essa é a HBO Max, né Essa é a plataforma da Warner Bros. Discovery O serviço de streaming Antes dele se unir à Discovery Então essa, como eu falei Provavelmente vai ser a última vez que a gente vai ver a HBO Max E eu quero basicamente criar um vídeo aqui Se eu quiser dar uma olhada Pô, como é que era a HBO Max mesmo Eu vou voltar pra ver esse vídeo Não vai ser um tour tão longo Eu fiz tours aí de meia hora Eu vou fazer um tour bem rápido Não é pra mostrar o conteúdo Até porque o conteúdo todo vai mudar É mais pra gente dar uma última olhada nostálgica, né Digamos assim Nesse serviço de streaming Então esse é o design da HBO Max O design da Max não é tão diferente assim Aqui a gente tem os banners rotativos Como muitos serviços fazem, né Todos eles tentam copiar um pouquinho a Netflix A gente tem aqui os banners rotativos Eu achei legal que eles colocaram também O trailer do Max aqui Eu não vou olhar, né Porque eu já fiz um vídeo a respeito desse trailer Que o Max lançou Aqui a gente tem essa barra lateral Inícios, séries, filmes, originais Adicionados recentemente Últimos dias Em breve Em alta Aqui a gente tem alguns hubs HBO Max Originals Warner Bros DC E Cartoon Network Aparentemente a gente vai ter bem mais hubs Principalmente por causa dos conteúdos da Discovery Que são os conteúdos que vão chegar Ao Max Aí aqui a gente tem, né Deixa eu ver se nos últimos dias Eles estão falando alguma coisa A respeito da chegada do Max Que eu achei interessante Que no Twitter Quando eles lançaram as novidades do mês de fevereiro Eles não lançaram que o Max estava chegando Eu achei interessante Eu achei que eles poderiam ter aproveitado Para fazer um marketing em cima disso também Mas isso aqui também Como eu disse, não vem ao caso Eu vou voltar lá no início Aqui alguns, né Alguns conteúdos Navalny Sensacional Infelizmente o Navalny Faleceu aí de forma Bem estranha na última semana Mas esse documentário É um dos melhores documentários que eu já vi Tokyo Vice True Detective The Last of Us Succession Succession Série fenomenal Game of Thrones, obviamente, né Barbie Você pode assistir aqui The Big Bang Theory Twisted Metal Casa do Dragão E assim por diante Então Já uma aba de bastante destaque No comecinho do serviço Que sempre é bom Se você é um usuário novo Você quer ver os maiores sucessos Lakers Hora de vencer Uma série muito boa também dos Lakers Que é o meu time de basquete E mais uma porrada de conteúdo sensacional Que todo mundo sabe Que a HBO Max tem Aí aqui próximos eventos Os eventos esportivos Aqui Acabaram de chegar Então as novidades Que estão chegando ao catálogo da HBO Max True Detective Eu estou ouvindo bastante gente falando a respeito Parece que a temporada Não está indo tão bem Nesses últimos episódios Mas eu vi muitas pessoas Aclamando os primeiros episódios da série Aqui o em alta Como eu disse True Detective na primeira posição Tokyo Vice A Queda O de Gelo Jellystone Mortal Kombat X-Men Evolution Ó o X-Men aqui Em grande destaque Ivan Doé Bleep Wonders E Sherlock Bem curioso também Sherlock aqui no top 10 Do cinema pra sua casa Amanhã você conhecerá o Max Então aqui ó Max todo o conteúdo da Discovery Muito mais Max filmes E muito mais a ver Então aqui alguns conteúdos interessantes também Vários vídeos Pra você ver o que está chegando No Max Também não vou olhar Porque o Max está chegando Daqui a algumas horas Aqui Area Kids Muito conteúdo também Pra crianças Isso Eu acho que a HBO Max Perde somente Pro Disney Plus E talvez pra Netflix Eu nunca prestei tanta atenção Na quantidade de conteúdo infantil Na Netflix Mas a HBO Max Tem realmente muito conteúdo Os melhores filmes Isso não dá nem pra discordar A Warner tem muito filme bom Tem muito filme sensacional Muitos ganhadores de Oscar Dia de treinamento Com Denzel Washington É muito bom E com Ethan Hawke Os Infiltrados Do Martin Scorsese Recomendo pra todo mundo Que ainda não assistiu A Origem Os Oito Odiados Tenet Eu não gostei tanto assim Hereditário Um filme muito bom Amor a Toda Prova Um filme com Ryan Gosling Com a Emma Stone E com o Steve Carell No Limite do Amanhã Um filme muito bom Fome de Poder 11 Homens e um Segredo Um filme que eu adoro Não gosto tanto do 12 Homens E do 13 Mas o primeiro é muito bom Parasita É um filme sensacional Então vocês conhecem aí A fama da Warner E os filmes sensacionais Que ela produziu No decorrer dos anos Aqui em breve na Max Eu vou entrar em um desses aqui Pra olhar junto com vocês depois Wonka Aqui os trailers Universo HBO Max Então aqui são praticamente os hubs HBO Max Warner E assim por diante Adult Swim Mundos Fantásticos Senhor dos Anéis Pra mim O maior projeto cinematográfico De todos os tempos O meu filme favorito Eu tenho uma porrada de itens De Senhor dos Anéis Aqui em casa Game of Thrones Destino de Júpiter E assim por diante Isso daqui eu gosto bastante Explore por personagem Barbie Besouro Azul Achieve Do Succession Michael Scott E assim por diante Então eu acho bem legal essa aba Pelo que eu me lembre Não tem igualzinho No Max Eu acho que ele não tem esse efeito Quando você passa o mouse Ele dá uma saltada Pra fora da tela Então eu acho que isso Não tem no Max Eu já fiz um tour Pelo Max lá dos Estados Unidos Aqui animações Muitas animações boas também Aqui conteúdo brasileiro A Max produzindo muita coisa A HBO Max produzindo muita coisa Inclusive tem uma novela brasileira Pra chegar No serviço Aqui apresentando o Max Hora da novelinha Suas séries E séries documentais favoritas Família Soprano Uma das minhas séries favoritas De todos os tempos Então eles acertaram The Last of Us Não sou tão fã assim Eu gostei da temporada Mas eu acho que as pessoas Colocaram Num pedestal Muito alto Não achei Uma série tão diferente assim De outras séries Que a gente já viu A primeira temporada De Walking Dead Por exemplo Eu considero sensacional Óbvio que o Walking Dead Perdeu muita força No decorrer da série Então The Last of Us Tem uma qualidade muito boa Six Feet Under É uma série que eu assistia Eu tentei reassistir Uns tempos atrás Eu recomendei Pro meu irmão Inclusive assistir Ele assim como eu Achei bem datado Então não é uma série Tão fácil de assistir mais Muitos anos depois Cold Case Uma série interessante Então tem muita coisa boa Eu estou pegando Algumas coisas Bem aleatórias The O.C. Eu assisti Eu adorava The O.C. Quando eu tinha ali Meus 12, 14 anos Band of Brothers Também uma das minhas séries Favoritas Eu diria que do meu top 10 De todas as séries De todos os tempos Mais da metade Está aqui dentro Boardwalk Empire Também uma série muito boa Bem estilo Peaky Blinders Em alguns momentos Só que eu acho Que é uma série superior Em termos de drama Aqui a ação eletrizante Coleções icônicas Em família Eu vou avançar aqui Um pouquinho mais rápido Franquias que conquistaram O mundo disponível Em 4K Lembrando Que teve uma mudança Se você assina Esse plano Você não vai ter direito Ao 4K daqui a algum tempo Você vai ter um período Ali E depois o 4K vai sumir Você vai ter só No plano Platinum Que está custando 55,90 Mas isso não é o foco Do vídeo de hoje O foco do vídeo de hoje É justamente Na HBO Max Aqui tem Mad Max Mortal Kombat O Senhor dos Anéis Aqui as várias franquias A trilogia Do Cavaleiro das Trevas Também uma das melhores Trilogias de todos os tempos Mesmo o terceiro filme Que muitas pessoas odeiam Eu gosto bastante Trilogia Se Beber Num Case Eu lembro de ir de bicicleta No cinema Várias e várias vezes Assistir Se Beber Num Case Convidar todo mundo Meus amigos Minha família Porque realmente Eu achei um filme Muito legal Acho que foi um dos últimos filmes Que eu assisti várias vezes No cinema Um terror É sempre uma opção Muitos filmes de terror A Warner produz muita coisa Aqui os maiores sucessos De seus atores Também é uma sessão Que eu acho muito boa Que se eu não me engano Não tem no Max também Aqui Margot Robbie Emma Stone Ryan Gosling Christopher Nolan Leonardo DiCaprio Wayne Hathaway E assim por diante As maiores estrelas Steven Spielberg Meryl Streep Bem Vindo ao Mundo Mágico Os oito filmes Do Harry Potter Além dos três Do Animais Fantásticos E os filmes inclusive Em versão estendida E as séries Ao redor Do mundo do Harry Potter Última chance Para assistir É justamente por isso Que eu estou fazendo Esse vídeo A última chance De dar uma olhadinha Aqui na HBO Max E eu acho que eu sou Um pouco mais nostálgico Com relação a isso Justamente por causa do canal Porque eu acompanhei Eu fiz muitos vídeos Eu produzi muito conteúdo Em volta do lançamento Da HBO Max Porque eu tinha acabado De lançar O canal Guerra dos Streamings Então eu acho Que eu me envolvi Bastante nesse lançamento Teve toda a situação Com o Star Plus Que eu acho até hoje Que um dos motivos Do Star Plus Ter prorrogado o lançamento Foi para não bater de frente Com a HBO Max E a gente continua Com os grandes sucessos Da Warner Também muita coisa Precisando de uma boa risada Mais uma porrada De conteúdo aqui Multiverso DC Um universo muito rico Que agora Vai sofrer Uma espécie de reboot Justamente com O James Gunn E mais Uma porrada de conteúdo Chegando ao final Aqui Com o Papai Lebrão Né? Nos esportes Brad Pitt Aqui na ação Romance Reality Drama Animação E assim por diante Então esse daqui É o serviço de streaming HBO Max Que está chegando ao fim Hoje mesmo Daqui a algumas horas Eu não sei Quando esse vídeo Vai para o ar Né? Porque eu ainda vou editar Provavelmente eu vou lançar O vídeo do Max Antes de lançar O vídeo da HBO Max Se não todo mundo Vai me matar nos comentários Né? Vai falar que Pô, eu estou enrolando Para lançar o vídeo do Max Então Eu produzi esse vídeo Justamente porque O sinal da HBO Max Vai literalmente desaparecer Ele vai virar Max Né? Então Eu não sei se eu vou conseguir Fazer um vídeo como esse Depois E agora Né? Todo momento que eu quiser Pegar alguma imagem Que eu quiser utilizar Alguma coisa Eu vou salvar esse vídeo Da HBO Max Para eu conseguir utilizar Para os meus próprios vídeos E para fechar o vídeo mesmo Só mostrando para vocês Os ícones Que você consegue utilizar Na HBO Max Porque eu não sei Se você vai ter Todos esses mesmos itens No Max E eu vou fazer Um scan aqui Da página Porque depois eu quero Fazer um comparativo Entre os ícones do Max E os da HBO Max Então aqui a gente tem Né? A Casa do Dragão Vários personagens Aqui da Casa do Dragão A gente tem aqui Vários personagens Da Família Soprano Vários personagens Obviamente De Game of Thrones Né? Muitos personagens Mesmo aqui O Larry David De Curb Your Enthusiasm Né? Aqui acho que é Segura Onda No Brasil Tá passando A última temporada Agora Então os personagens Aqui os personagens De Insecure Aqui é Como é que chama? Essa série Também é legal É Lovecraft Country Né? Então esses personagens Aqui são de Lovecraft Country Succession Eu peguei justamente Essa imagem aqui Como a imagem Do meu perfil Aqui a gente tem Mais um monte De personagens Né? Aqui é de Westworld Né? Aqui do Dr. Manhattan Né? Os personagens De Watchmen Max Originals Não vou ficar olhando Também ó Se vocês quiserem Aqui os personagens Da DC Adult Swim Né? A gente tem aqui O Pickle Rick Eu vou até trocar Pelo Evil Morty Na verdade Populares na TV Infantis E aqui a gente Chegou ao fim Então eu vou mudar Pro Evil Morty Aí ó Felipe Então pessoal É isso Né? Como eu disse Eu não vou entrar Em tantos detalhes Assim a respeito Do catálogo Eu quis dar Uma última olhada No serviço de streaming Que tá chegando ao fim Pra dar lugar Ao Max A Max Né? Porque é feminino Eles estão usando A Max Ao invés de O Max Então como sempre Eu gostaria de saber De vocês Eu queria que vocês Dissessem aqui Nos comentários O que vocês acham Desse serviço Vocês gostaram Dos preços Não gostaram Dos preços Vocês estão animados Pra chegada Desse novo serviço Ou não Estão animados Como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho